Tudo bom pessoal? Eu sou o Fernando Sobral. Para você que está chegando agora ao nosso canal Vida de Aquarista, seja muito bem-vindo. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, gostaria de desejar um ótimo 2020 para todos nós. Que esse ano de 2020 seja um ano de bastante aprendizado, bastante conquista. Que a gente possa evoluir cada vez mais no nosso hobby e na vida pessoal como um todo. Então, vamos lá. Ontem, durante a noite, eu percebi muito movimento dos filhotes de arraia na barriga da mãe. Então, eu decidi tomar alguma providência com relação ao borrachinha e o tigrão. O pirarara e o cachara. E uma dessas decisões acabou que me levou a correr alguns riscos. Como vocês já acompanham o canal, já sabem, no meu aquário de engorda, eu tinha três pangaços. Eu decidi passar esses três pangaços ontem, a noite mesmo, para o aquário principal. Percebi perseguição por parte da arruanã atrás deles. Coloquei bastante alimento vivo para distrair a tensão. Graças a Deus, amanheceram bem. O borrachinha e o cachara eu fiz a transferência deles para o aquário de engorda. Esse aquário tem um metro e vinte por cinquenta, cinquenta. Ficou apertado, pessoal. Não vou falar que ficou espaçoso, não. No tanto que eu vou ter que fazer uma TPA aqui agora, porque durante a noite o borrachinha deve ter se estressado. Como eu alimentei eles ontem, ele vomitou. Então, tem um monte de restos de peixe no fundo do aquário. Vou fazer um videozinho aí mostrando para vocês como eles ficaram. Porém, é uma medida que eu tomei para prevenir um problema. É um problema maior, né? Porque eu estou correndo riscos. Mas eu não quero correr o risco de perder os filhotes da arraia. E o borrachinha eu acredito que iria dar problema. Como o pessoal que tem pirarara, que já criou pirarara, sabe que é um peixe complicado, né? Quando a gente fala aí, o pessoal fala, nossa, esse peixe é terrível. Esse peixe vai acabar com sua fauna. Esse peixe daqui a pouco vai comer o aquário. Não é tudo isso, não. Mas a gente tem que tomar algumas precauções aí de peixe do mesmo porte, que não caiba na boca. E o filhote de arraia, querendo ou não, é muito sensível, né? Esse processo de reprodução de arraia, eu pesquisei bastante, tá? Sobre o assunto. E achei que, pelo menos, eu não encontrei muita informação. Precisa. A gente até encontra informação em alguns fóruns, em alguns sites. Porém, a precisão é complicada. Não digo que seria por falta de conhecimento de quem faz o conteúdo. Mas sim uma característica do animal, né? A gente pesquisa sobre a reprodução e o tempo de gestação. E vou dizer aí que quase 100% dos lugares que eu pesquisei, eles dizem, com referência à gestação, um tempo de 9 semanas a 12. Poxa, para quem tem só a arraia no aquário, ou na piscina, que nem no meu caso, não teria problema. Mas esse período de 9 a 12 semanas, essas 3 semanas que tem, entre essa dúvida de quando nascer, para mim que tem pirarara, tem caixara, tem uma fauna predadora, né? Se torna um grande problema. Porque a gente nunca sabe, né? Quando vai nascer, tá? Para a gente tomar alguma providência próxima. Então a lua entrou em... E ela tá com 9 semanas e alguns dias, 3 dias de gestação. Então levando por conta as informações, né? De 9 a 12 semanas, qualquer hora é hora. Eu tive aí bastante amigos se manifestando, gente querendo comprar o borrachinha, gente querendo levar para lago e depois eu ir buscar, Ah, mas eu prefiro ter ele aqui onde eu possa tomar alguma providência, fazer alguma questão, alguma ação com questão a manuseio, né? Caso tenha algum problema. Então, pelo menos eu, o que é meu, eu gosto de ter sobre o meu controle ali. Eu fazendo o tratamento, eu fazendo o manuseio, eu cuidando, enfim. Não gosto de ter o que é meu, sob o cuidado de outras pessoas. Mas, pessoal, não tem muito o que falar. Eu tomei essa providência aí para prevenir um possível acidente aí do borrachinha, comer os filhotes de arraia. Tá apertado, isso me corta o coração, mas é por uma causa maior aí, um bem maior. E ele tá muito bem cuidado, só não tem o espaço que ele tinha, mas não vejo a hora de nascer esses filhotes para eu fazer a retirada deles da piscina e poder voltar o borrachinha e o cachara. Eu foco mais no borrachinha, porque como ele é maior, ele deve estar sentindo mais a falta de espaço, né? Mas o cachara também, o tigrão, ele deve estar sentindo. Ele não é um peixe muito ativo, porém tem o espaço à vontade na piscina. E agora esse espaço foi limitado. Então eu vou postar um videozinho para vocês de como eles estão no aquário. Vou postar um videozinho aí de como os filhotes da arraia estavam se mexendo ontem dentro dela, que foi uma ação muito forte dos filhotes. Até por isso que eu fiz essa remoção aí durante a noite mesmo do borrachinha e do tigrão, porque eu achei, sinceramente, que iriam nascer ontem à noite pela força que eles estavam mexendo. E vamos rodar o video aí, vou mostrar para vocês. Para quem não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, tá? Isso aí ajuda bastante na divulgação do canal, incentiva a gente a continuar fazendo conteúdos, né? E vamos para o video, pessoal. Feliz 2020 para todos. Agradeço aí pela companhia de vocês nesse finzinho de 2019, né? Que foi quando a gente iniciou o canal. E daqui para frente a gente vai trabalhar mais, vamos postar mais videos, videos diferentes. Eu estou louco para postar um video de coleta de alimento, mas como eu vou sozinho, é muito complicado. Mas eu vou fazer de tudo para eu conseguir fazer esse video, porque é um video bacana, sempre tem surpresa, que nem no video anterior eu mostrei a traíra que entrou na piscina, ela foi coletada junto com os alimentos. Então sempre tem surpresa, já peguei pintado de 8 kg coletando alimento. É bacana, é bacana acompanhar e é um conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, tá? Pessoal, muito obrigado. Vamos para o video. Tchau. 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 Aqui, pessoal. O aquário aqui tem 1,20 m. Pode ver ainda que o tigrão deve estar com uns 45, 42 cm. Deu umas raladas, né? No manuseio aí com o passaguá para tirar ele de dentro da piscina. Aqui, resto de peixe, tudo que o borrachinha vomitou. Mas quem mais sentiu mesmo foi o borrachinha. Porque aqui ele está de lado, mas o bicho já está pegando metade do aquário. Algumas tilapinhas, né? Que eu coloquei aí, caso eles resolvam comer alguma coisa. Mais resto de peixe aqui, ó. Vou fazer uma manutenção aí, um atpeado para fazer a limpeza desses restos aí. E começar, né? Começar a fazer a manutenção aqui. Não tem muito a se fazer. Já troquei o perlon, já. Troquei faz cinco minutos, ó. A alga em suspensão da água já está fechando ele. Já já eu tenho que trocar de novo. A água, como vocês podem ver, não foi prejudicada por ela ter vomitado, né? A lua está aqui, o tronco, a cascuda está trabalhando com força. Mas é isso aí, pessoal. Não tem muito mais o que mostrar, não. Só vou fazer a retirada desses pedaços de peixe aí. Uma troca parcial pequena. E partiu arrumar as coisas para a virada do ano. E partiu... E partiu... E partiu... Obrigado.